Quando a saudade aperta Eu passo a mão na viola Meu sabiá na gaiola Canta pra me acompanhar Vou dedilhando o meu pinho Pensando numa cabocla Que tem doçura na boca Que tem beleza no olhar Essa cabocla bonita Que só me faz julgação Mora no meu coração Vive me a torturar Se ela gostasse de mim Do jeito que eu gosto dela Um dia lá na capela Ia com ela casar Quando a saudade aperta Eu largo a mão na viola Essa saudade me amola Machuca meu coração Eu vou chorando baixinho Sabia chora comigo Até parece castigo Sofrer tanta ingratidão Até parece castigo Sofrer tanta ingratidão Até parece castigo Sofrer tanta ingratidão